Olá pessoal, meu nome é Heitor Sivieiro, eu sou consultor de marketing da AWSI e hoje vou dar uma dica interessante para vocês que são quais os principais pilares do marketing digital. A gente costuma falar que a gente chama de três S's, que é o site, search e social. São as três principais estratégias de marketing digital que sua empresa tem que atuar para conseguir extrair o melhor resultado. O site tem que ser a base da sua estratégia, então você precisa ter um site bem construído com uma boa arquitetura de informação, com formulários de contato para captar os leads, adaptado a todos os tamanhos de tela. Depois a gente vai para o outro S, que é a estratégia de search, ou seja, o marketing de busca. Essencialmente no Brasil a gente está falando de Google. Dentro dessa estratégia de search, a gente tem a parte orgânica, que a gente chama de SEO, e a parte de links patrocinados ou mídia paga, que em grande parte aqui no Brasil é o Google AdWords. Isso é o que vai gerar tráfego para o seu site, é o que vai fazer pessoas irem até o seu site para entrar em contato com você. E o outro S é a parte de social ou as mídias sociais, que é onde a sua empresa vai estar presente para se relacionar com seus consumidores, vai ajudar a passar mais credibilidade para o seu público, é onde você vai efetivamente conversar com o seu público. As mídias sociais não são a plataforma primária de vendas hoje. A parte de search é muito mais interessante quando a gente fala de vendas. Sua empresa precisa estar presente nas mídias sociais. Então essa é a dica que eu queria deixar para vocês. Foquem nos três S's do marketing digital, site, search e social, que vocês com certeza vão ter resultado.